Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu curso. Meu nome é Matheus, sou chefe de cozinha e hoje eu vou te ensinar a desossar um peixe 100%. Veja só, vou começar primeiro te falando quais os utensílios que você precisa. Eu tenho certeza que você tem praticamente tudo isso aqui na sua casa. Olha só, uma faquinha simples, ó, de corte reta, uma tesoura, uma tesoura de cozinha, né? Na verdade, essa aqui é uma tesoura que você compra em qualquer casa de utensílios domésticos, uma tesoura de desossa de frango também, de cortar ossos de frango. Você precisa então de uma tesoura, uma faca dessa aqui de um tamanho um pouquinho maior e uma também de um cortezinho menor. Com apenas esses utensílios você vai deixar um peixe como esse aqui, que é um pacu ou tambaqui, também conhecido como tambaqui, muito comum no Pantanal Sul-Mato Grossense, Pantanal do Mato Grosso do Sul, da Bacia do Paraguai, da Bacia do Paraná. Um peixe muito comum no Brasil, né? Você vai deixar ele totalmente desossado. Combinado? Então eu estou muito feliz por você estar aqui comigo. Bora, a partir de agora, começar a desossar esse peixe inteirinho. Então, começando aqui no nosso peixe, vamos começar com a nossa faca maior, certo? Essa daqui, tem algo aqui que é muito importante, que vocês precisam entender. O início de tudo, o primeiro corte vai ser nessa junta aqui, ó. Nessa daqui. Bem aqui no meio, debaixo da parte da cabeça do peixe, ele tem uma junta. Olha só, se eu movimentar aqui, ó, dá pra ver ele se mexendo aqui. Então aqui vai ser o primeiro corte no nosso peixe. Olha só, ó, a faca ela adentra porque já há uma abertura aqui. Então você fazendo isso aqui, ó, depois que você começou, você vira a faca, vai de uma forma reta e vai até a espinha dorsal dele. Aqui embaixo está a espinha dorsal. Então você começou aqui na junta, vem até a espinha dorsal e para. Agora, você pode, esse vídeo vai ficar disponível pra você na plataforma por dois anos. Você pode assistir ele quantas vezes você quiser, que você vai aprender. Depois desse primeiro corte aqui, desse lado na cabeça, a gente vira o peixe de frente pra gente. E vamos fazer um corte aqui, ó, próximo ao rabo. Esse corte próximo ao rabo, eu tô virando aqui pra vocês poderem visualizar bem, é aqui próximo dessa nadadeira dele aqui, que fica na parte de baixo dele. Então a gente faz um corte reto aqui, ó, olha só, que também vai até a espinha dorsal. Você pode ver aqui, ó, que a gente fez um corte reto até a espinha dorsal. Chegou na espinha dorsal, você para. Agora eu vou virar ele aqui de novo de frente pra vocês, pra vocês poderem entender. Agora, agora a gente vem aqui, ó, você vai, o peixe, depois que você pescou ele, comprou, enfim, ele já vai chegar pra você limpo, né? Ou então, se você pescou ele, depois que você limpar ele, ele vai ficar nesse jeito aqui, ó, que ele já tá sem vísceras, já tá totalmente limpo. Então, o primeiro corte aqui vai ser aqui, ó, dando continuidade nessa abertura aqui. Ou seja, ele já tá aberto, já tá limpo por aqui, então você vai dar continuidade dele aqui, ó, porém, fazendo um corte por cima dessa nadadeira aqui, ó. Então a gente vem, vai dar continuidade aqui por cima dessa nadadeira, ó, olha só, por cima dessa nadadeira. E esse corte, pessoal, ele vai, ele vai ao encontro desse outro corte aqui, ó, esse corte que a gente fez aqui próximo ao rabo. Então ele vai vir aqui, olha só, você vem com a ponta da faca, ó, ó, e ele se encontra, deixa eu virar aqui pra ficar bem visível pra todo mundo, Então, ele se encontra aqui com esse outro corte aqui, que foi feito próximo ao rabo. Então aqui, olha só, a gente já começa a ter uma visão melhor do peixe. Dá pra perceber aqui as duas aberturas das costelas do peixe, aqui a parte de cima e a parte de baixo. Esse corte que a gente fez aqui, ó, a gente vai fazer uma abertura entre as duas costelas, ó lá. Olha só, ó como é que a gente vai abrindo o peixe de uma forma muito tranquila. E o que é importante frisar também, que você vai aprender aqui, ó, que você não vai ter perda nenhuma nesse peixe. Perda que eu digo de carne, você vai tirar só os ossos mesmo. Olha só o tanto que a gente já abriu e aqui a gente já consegue visualizar, olha só, a espinha dorsal dele. Olha só, ali já é a espinha dorsal. Então com essa abertura que a gente fez aqui, a gente já chegou até a espinha dorsal e agora a gente vai apenas continuar. Aqui a gente contorna, ó, a faca, a ponta da faca, a ponta da faca, você contorna a espinha dorsal e continua a abertura até na proximidade das costas dele. Olha só. Quando você usa a faca inclina aqui, ó, você consegue visualizar lá, ó, só os ossos e a espinha dele, sem estar estragando o peixe e também sem estar perdendo carne. Olha só. A faca já está bem aqui nas costas dele, porém a gente não vai perfurar porque a gente não vai estragar o peixe. É, eu vou deixar bem claro pra vocês que esse método, você vai deixar o peixe inteirinho, ele vai ficar inteiro, porém 100% desossado. Não vai ter um osso e ele vai ficar inteiro. Há quem diga que desossa o peixe, mas abre ele aqui pelas costas e aí você acaba estragando ele, porque ele separa, né, as partes. Fica uma banda de um lado, a outra banda de outro lado. Aqui não. Então, com esse formato aqui, você não vai estragar o peixe. Ok? Beleza? Tudo ok até aqui? Então, beleza. Então, vamos continuar. Ó, então fizemos essa abertura aqui. Beleza. Agora, entra outro utensílio que eu disse aqui no início, que é muito importante. É a nossa tesoura. É com a tesoura que você vai cortar aqui essa parte de cima da costela. Olha só. Você vai com a pontinha da tesoura, ó, cortando costela por costela. Então, com a ponta da tesoura, você vai cortando, ó, ossos por ossos. Vale a pena enfatizar, pessoal, que você não precisa adentrar a tesoura, a parte dela, muito lá pra dentro. Por quê? Porque senão, essa pontinha aqui, ó, ela vai penetrar no filé do peixe e vai cortar aqueles espinhos menores que a gente vai aprender a tirar mais daqui a pouco. Então, é melhor você ir aqui, ó, costela por costela, uma por uma, pra você não estragar o filé dele. Ok? Então, continuando, ó. Olha só. Pronto. Chegamos lá no final e cortamos a última costela. E agora, a gente volta com a nossa faca, a que a gente iniciou, e vem dando continuidade nesse corte aqui, ó. Olha só. Dando continuidade aqui, ó. Agora, como não tem mais a costela, porque nós já cortamos ela com a tesoura, olha só. Você faz, você faz o cortezinho aqui, ó, e vai arrastando, beirando, esses ossos aqui da espinha dorsal. Olha só. E a faca desliza nos ossos, ó, tirando toda a carne do osso e sem ter perda. Você não vai ter perda quando você tirar a espinha dorsal dele, não vai sair nada de carne. Vai perder só mesmo o peso dos ossos. Olha só. Olha como é que tá abrindo o nosso peixe. E aqui, depois dele aberto, a gente vai fazer o trabalho de deixar ele totalmente desossado. Olha só como que ele já... Já consegue abrir. A gente consegue deitar ele praticamente. Ó. Aí aqui, a partir de agora, a gente vai tirar a espinha dorsal dele. Pra tirar a espinha dorsal, a gente vai fazer um corte bem aqui próximo à cabeça dele. Bem próximo à cabeça. Você pode pegar ou um martelinho, ou alguma coisa. Eu vou fazer aqui com a mão mesmo, só pra vocês poderem entender. Olha só. Eu bati com a mão e soltei. Eu desliguei aqui a espinha dorsal da cabeça dele. Ele tem várias juntas. Eu fiz um cortezinho na junta e desliguei a cabeça da espinha dorsal. Esse cortezinho tem que ser devagar e com cuidado, porque é só mesmo pra desligar a cabeça da espinha dorsal. Porque se você fizer com muita força, você pode cortar a cabeça toda do peixe e a cabeça sair fora. Isso não é um problema. Mas nós queremos deixar e vamos deixar o nosso peixe inteirinho, porém 100% desossado. Pronto. Feito aqui o corte do desligamento da cabeça. A gente vira o peixe aqui e vamos fazer o mesmo corte aqui próximo ao rabo. Olha só. É só um cortezinho na junta aqui do peixe. Ok? Bem na junta dele, pra gente poder desligar a espinha dorsal, essa daqui, do rabo. Olha só. Pronto. Já fizemos um corte bem na junta, bem com cuidado. Ó. Já tá desligado. E agora aqui vem o mesmo processo. O mesmo corte que nós fizemos inicialmente aqui, por cima, a gente vai fazer agora por aqui, por baixo. Olha só. Aqui por baixo você vê a mesma coisa. Com a ponta da faca, ó. Ó. Você consegue ver certinho todos os ossos do peixe. E aí você vem raspando aqui, ó. Olha só. A gente vai tirar essa espinha dorsal dele inteirinha e sem perda de carne. Você pode, inclusive, pesar antes e depois do seu peixe. Você vai ter uma perda, em média, de 12%. Olha só. Então, o mesmo corte que a gente fez aquela hora no início, aqui por cima. A gente fez aqui agora por baixo. E a gente tá tirando já aqui, ó. Olha só. A espinha dorsal do peixe. Com a pontinha da faca, você vai raspando o beirão do osso. Olha só que interessante. Fica somente o osso visível e a carne do peixe tá ficando toda, ó. Inteirinha. Aqui vem a parte muito importante da tesoura. Que é o mesmo processo que a gente fez aqui desse lado no início. A gente vai fazer aqui agora por baixo. E é a mesma coisa, ó. Costela por costela. Olha só que legal. Você nunca mais vai comer peixe como antes. Os espinhos, os ossos, nunca mais vai te atrapalhar. Costela por costela, um a um, você vai com a pontinha da tesoura e corta todas elas até o final. Depois que você cortou todas elas, você vem novamente aqui com a faca. Olha só. E a espinha dorsal vai soltando inteirinha do peixe. Entenderam? Já temos aqui o nosso peixe dividido. E pra finalizar e tirar de vez essa espinha daqui, você vem novamente com a tesoura aqui por baixo. Olha só. Prontinho. 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 Saiu aqui então a espinha dorsal do peixe sem nenhuma margem de perda de carne. O seu peixe ele continua inteiro, porém sem a espinha dorsal. E agora nós vamos mudar pra uma outra parte que é tão importante quanto essa primeira. A partir de agora que o seu peixe ele tá aberto, que o nosso peixe aqui tá aberto com as bandas expostas, a gente consegue trabalhar tranquilamente aqui pra tirar toda a costela e depois, posteriormente, aqueles espinhozinhos chatos que fica aqui no meio desse filezão dele aqui, ó. Bem aqui no meio, de fora a fora, é que tem aqueles espinhos pequenininhos que incomodam na hora de comer o peixe. Pois a gente vai aprender, você vai aprender a tirar ele todinho, ele vai ficar totalmente desossado. E isso você vai aprender agora, logo mais, no próximo vídeo. Prontinho.